Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Iluminação nova aqui no canal e obviamente sorriso no rosto porque vocês já sabem. Dia de furacão a gente fica mais feliz, dia de furacão a gente fica mais alegre, pelo menos até a hora do jogo, né? Depois que o jogo começa aí é uma situação um pouco diferente. Mas até a hora do jogo rola aquela expectativa, tem a live do jogo pra gente ficar aqui trocando ideia. E eu já tô indo lá no site da KTO porque eu já quero contar pra vocês o seguinte. A KTO, que é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos, ela coloca o Atlético como favorito contra o Flamengo. Atlético, odd 2.45, empate, odd 3.20, Flamengo, odd 0.3. Então tá valendo muito a pena ir lá na KTO, fazer aquela fezinha no Atlético. Aí você tem mil possibilidades, né? Por exemplo, Atlético ou empate, odd 1.38. Empate devolve aposta e você aposta no Atlético, odd 1.68. É um jogo que tá valendo bastante a pena, apesar de ser um dos jogos mais difíceis do campeonato. Aí você vai chegar e vai virar pra mim e falar Pô, Thiago, mas é um Flamengo muito desfalcado. Será que é um jogo tão difícil assim? Eu fico no seguinte pensamento. Se o Atlético, em algum momento, tivesse um time com Bruno Henrique, Pedro, Luiz Araújo, Lohan, Gerson, Léo Ortiz, Davi Luiz, Fabrício Bruno, teria torcedor aqui enlouquecido, tá? Teria torcedor dando pirueta, teria torcedor pelado no meio da água verde. Então assim, é importante a gente entender que os desfalques do Flamengo geram possibilidades, geram possibilidades. Mas não deixa de ser um jogo extremamente difícil contra, pra mim, o elenco mais qualificado que a gente tem no futebol brasileiro. E isso permite com que o Flamengo, mesmo com tantos desfalques, acabe tendo um cenário de beleza. As coisas não estão na melhor das formas, mas também é muito difícil pro Atlético. O grande ponto é, é Atlético, é Arena da Baixada, é jogo contra o Flamengo. Então assim, eles podem ter as forças deles ali. Mas eu acho que o Atlético tem total condição de vencer o jogo. Porque, cara, o que passa na minha cabeça quando vai falar desse Atlético Flamengo? Um Atlético que vai se sentir muito confortável num ataque contra a defesa, porque vendo a característica dos jogadores do Flamengo e vendo a característica dos jogadores do Atlético, eu vejo um Flamengo muito mais numa iniciativa mais de propor jogo. E o Atlético com jogadores com característica mais de transição. E o Atlético sempre quando jogou esse jogo de transição, ele se sentiu confortável e conseguiu desempenhar bons jogos. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Inter, que pra mim são os grandes jogos até que andou o Atlético da temporada. Então não deixam de ser boas inspirações. Então vai ser um jogo de transição muito forte. Vai ser um jogo que o Atlético vai tentar sair muito rápido da defesa pra chegar no ataque. E é esse modelo de jogo que eu acho que o Atlético, nesse momento, se sente mais confortável pra ganhar jogos, pra chegar no gol adversário, pra machucar a equipe do Flamengo. E assim, sabendo do tamanho que o jogo tem, bate uma expectativa muito grande de saber como o Atlético vai lidar com o jogo. Porque eu acho que isso vai ditar mais do que qualquer detalhe técnico ou tático. Óbvio, não é pra gente sair falhando. Mas a partir do momento que a gente entende que vai ser um Atlético aguerrido, um Atlético de pegada, um Atlético querendo ganhar as divididas pra acelerar o jogo, entendendo que isso também faz parte da estratégia Atlético, isso também faz parte do intuito que o Atlético vai entrar em campo, eu acho que aí a gente vai ter grande chance. Se tem um termo pra definir a capacidade do Atlético de ganhar o jogo, é capacidade competitiva. Quanto mais o Atlético competir, quanto mais o Atlético não deixar o Flamengo pensar que é um time que, a partir do momento que tem espaço, sabe utilizar muito bem esse espaço, então o Atlético precisa ser bem duro nessa marcação, bem severo nessa marcação, eu acho que a gente tem mais chance de ganhar. O Flamengo não pode se sentir confortável na Arena da Baixada. No final das contas, acho que ninguém pode se sentir confortável na Arena da Baixada, mas o Flamengo menos ainda, rapaziada. O Flamengo é aquele time que a gente tem que sufocar até o último segundo, o Flamengo pegou na bola, tem que chegar dois, sabe? Eu acho que é uma prévia dos grandes jogos que a gente vai ter nos momentos decisivos da temporada. Não que esse não seja um grande jogo, tá? Só quero deixar isso claro. Eu acho que quando você tem um confronto, assim, líder contra quarto colocado, é um grande jogo. Pra mim, se duvidar, é o maior jogo que o Atlético teve até agora na temporada. Porque o Atlético ganhando, o Atlético pode ser líder, bicho. O Atlético ganhando, ele pode ser o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, mais uma rodada. A gente tá na nona rodada, o Atlético já foi líder em duas rodadas. Se eu não me engano, na primeira, depois de golear o Cuiabá, e na quinta, depois de ganhar o Palmeiras. Então, assim, é um recado muito forte que, mesmo com limitações, mesmo necessitando de reforço, o Atlético tá ali pra brigar. E eu acho que esses jogadores, eles querem dar esse recado. Porque eu acho que tem algumas coisas que motivam o jogador de futebol. E uma delas é esse discurso de Ai, ninguém acredita na gente, ai, duvidam da gente. Eu acho que isso potencializa muito qualquer jogador de futebol a competir. Eu acho que isso potencializa muito qualquer jogador de futebol a tentar entregar o máximo, sabe? Então, que seja esse discurso que motive os jogadores do Atlético. Que seja esse contra tudo, contra todos, esse discurso de underdog que motive os jogadores do Atlético. E, no final das contas, não é nem um discurso muito irreal, não. Porque a gente tá falando de um Atlético de menos investimento, um Atlético com menos peças no elenco dos times da parte de cima da tabela. Mas é aquilo. O Atlético é um clube corajoso, o Atlético é um clube que se mete ali, o Atlético é um clube que quer brigar por coisa grande. A instituição quer brigar por coisa grande. E o elenco comprou muito esse discurso. Então, quando o Atlético entrar em campo contra o Flamengo, é pra honrar também esse discurso e honrar as brigas que esse time quer ter ao longo da temporada. justificar por que eu quero estar na parte de cima do campeonato brasileiro, justificar por que eu acredito que eu posso chegar longe nas competições. Esses jogadores vão estar representando o Atlético e vão estar representando também as nossas ambições na temporada. Eu quero ser campeão, você quer ser campeão. Mas tudo passa por eles. E a gente espera que esses caras entreguem o máximo pelo nosso sonho. A gente espera que esses caras entreguem o máximo pra gente alcançar junto. Porque não é só o elenco e não é só a torcida. Tem que ser todo mundo junto pensando no melhor cenário do Atlético, no melhor centenário possível do Atlético. Então, acaba ficando muito um discurso de motivação. Mas eu acho que em jogos como esse, é pra partir pro discurso de motivação mesmo. Porque esse elenco precisa entrar mais motivado do que nunca. Beleza, pessoal? Relembrando, vou pedir pra você deixar o like. O like é muito importante. E agora vamos falar do campo e bola, né? Da provável escalação do Atlético. Léo Link no gol. Léo Link continua substituindo o Bento. A gente não sabe ainda se é uma substituição indefinitiva ou se é uma substituição provisória. Mas o Léo continua como goleiro do Atlético. Acho que não teve, assim, nenhuma falha ali contra o Criciúma. Muito pelo contrário. Ligado no jogo aéreo. Ligado em alguns chutes de média e longa distância. O Léo é meu queridinho, cara. Eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo. Aí a gente começa com as mudanças. Lateral direita sai Leonardo Godoy, que não vem agradando. Entra Madson pra disputar ali com o Bruno Henrique. Um jogador fisicamente mais compatível com o Bruno Henrique. Mesmo acreditando que o Madson não é um grande vencedor. Não é um grande defensor. Não vencedor. Um grande defensor. E pra aquela jogadinha, né, bicho? O Bruno Henrique, se for pra acompanhar o Madson em todas as espetadas no segundo pau que o Madson acabar dando, o Bruno Henrique vai terminar o jogo morto. Então, a menor dúvida é que vai ser uma das jogadas mais perigosas do Atlético. A bola alçada no segundo pau buscando o Madson. O Madson assume essa vaga de titular. Aí a gente tem, na dupla de zaga, Kaique Rocha e Thiago Heleno. É uma dupla que se estabeleceu. Gamarra realmente fica como reserva dessa dupla. Uma dupla que precisa ficar muito atenta. Chega de erro defensivo. Teve um momento que essa dupla vinha entregando defensivamente uma consistência muito maior do que nos últimos jogos. Então, fica esse alerta, né? É um jogo que, cara, contra Pedro, contra Bruno Henrique, contra Alisar Araújo, não tem como você cometer o erro que o Thiago cometeu contra o Criciúma. Os erros que o Kaique cometeu recentemente também. Na lateral esquerda, um dos nossos principais jogadores. Um dos nossos jogadores mais criativos. E eu tenho certeza que a gente vai precisar muito dele porque faz parte da estratégia do Atlético. Ter um Lucas Esquivel muito ativo no campo de ataque. Então, a bola no Esquivel pra ele cruzar. A bola no Esquivel pra ele vir um pouquinho pra dentro pra construir. O Esquivel vai ser muito importante. É um dos jogadores que eu mais acredito, assim, no time que vai pra campo. Meio campo. A gente ainda tá entendendo possibilidades. Mas Eric Fernandinho, natural. O Eric pode ser uma peça muito importante pra ser esse cara de quebrar sistema. Pra ser esse cara de aparecer como elemento surpresa. O Eric, que foi o jogador que mais correu na última partida. Precisa também dessa sustentação defensiva pro meio campo. E o Fernandinho, o nosso GOAT. O Fernandinho, o nosso MVP. O Fernandinho, como você quiser chamar. Eu tô com a camisa aqui, cara. Dos meus amigos da Language. Camisa de James Harden. Não sei se vocês conhecem o James Harden. O James Harden é um playmaker. Um dos melhores armadores que a gente teve nas últimas temporadas do basquete. Assim, na última década da NBA. E eu considero o Fernandinho um playmaker. Assim, um cara que gera jogo. O Fernandinho contra o Criciúma foram três participações em gol no jogo que ele volta. Depois de um tempinho parado. Então, assim, muito legal de você ter o Fernandinho de volta. E gerando esse impacto no funcionamento do jogo do Atlético. E na construção dos resultados do jogo do Atlético também. Então, o Fernandinho é muito importante. Mais uma ausência. Ou mais uma opção do técnico cu que a gente não vai contar com o Bruno Zapelli. Meio campo deve ser composto ali pelo Cristian, né? Um jogador que vai flutuar muito entre esse jogo sem bola. Onde eu acho que ele foi muito, muito bem nas pressões. Na dinâmica ali do meio campo. Tanto com bola quanto sem bola. Quanto o Criciúma. O passe que ele dá pro gol da virada é absurdo. Mas a capacidade de pressão de disputa do Cristian foi algo que me chamou muito a atenção. Um jogador que, na minha visão, é bem completo. Aí você tem, na frente, Nicão. Acho que o Nicão, até pela liberdade que o Madson tem, vai vir um pouquinho mais pra dentro. Acho que a gente vai ver o Nicão um pouquinho mais camisa 10. E na frente, Gonzalo Mastriani, nosso artilheiro, nosso jogador. Que a expectativa é que a bola chegue nele e que ele possa cravar. Eu quero ver o Wakanda Forever contra o Flamengo. Mas falando sério agora, eu acho que a agilidade do Mastriani dentro da área pode ser uma arma muito interessante pra jogar contra uma zaga. Que eu não vou falar que é uma zaga lenta, porque tem o Fabrício Bruno. Mas uma zaga que já foi muito mais rápida nos anos áureos do nosso querido David Luiz. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Agradecer aí vocês por tudo. E acho que é isso. Tchau, 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 tchau. Daqui a pouco tem live. Não se esqueça. Daqui a pouco tem live.